Música Música Chegou a turma do funil, chegou a turma do funil, todo mundo bebe mas ninguém dorme no ponto, ai ai, ninguém dorme no ponto, nós é que bebemos e eles que ficam tontos, chegou, chegou a turma do funil, todo mundo bebe mas ninguém dorme no ponto, ai ai, ninguém dorme no ponto, nós é que bebemos e eles que ficam tontos, eu bebo sem compromisso, com meu dinheiro ninguém tem nada com isso, Música Aonde eu perco a rapa, aonde eu perco a rio, presente está a turma do funil, Música 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 Música